Visita no espaço Aquamarine para falar de um assunto que todas nós amamos, que é beleza. Eu estou ao lado aqui da Suelen. Suelen, que prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Aquamarine, que é uma empresa que hoje é para valorizar a beleza da mulher. O que eu faço hoje aqui é toda a parte de micropigmentação, tá? Então dentro da micropigmentação a gente tem a microblende, que é a técnica de fios no tebore, mas também tem a técnica de fios no dermógrafo, a técnica de sombra, né? Então o que as pessoas precisam entender? Não existe uma técnica perfeita, ó. Essa é a melhor técnica que tem hoje no mercado, não. A técnica bonita é aquela que você olha no espelho e se sente bem. Aquela que você se reconhece, que fica bonita, tá? Fora isso a gente também tem a técnica de olhos, lábios, capilar e a de auréola também, que é a reconstrução da auréola mamária. Isso que eu ia perguntar pra você, porque mudou muito, né? A gente tinha medo de fazer porque doía a boca ou ficava muito marcada. Antigamente tinha umas bocas bem feias com marcas. Mudou muito, fica bonito, a sua tá linda. E eu sei que você é especialista em boca também, né? Sim, a gente faz o lábio também. O que acontece? O lábio hoje é pra gente só realçar a cor dele. Parecia com aquele lábio saudável, sabe? Aquela corzinha de saúde, tá? Mas sem sair fora da mucosa, sem ficar parecendo que você tá com aquele batom borrado. É só o seu lábio que tá um pouquinho mais corado. E você tá num espaço novo, lindíssimo, super bacana. Tem estacionamento, muito estacionamento, né? Muito estacionamento. A gente tá localizado aqui no Iguatemi, na Torre Comercial, tá? Sala 1407. E assim, a gente tem toda a estrutura do shopping, de estacionamento, de segurança, portaria. Então é um espaço bem bacana e um espaço exclusivo também. E Suelen, você tem um laser aqui que tira a micropigmentação, né? Exatamente. O que que acontece? Tem muita gente que fez a micro e não tá satisfeita. Porque a gente fala assim, ah, eu vejo a micro que você faz, fica tão bonita, natural. Só que eu já fiz e eu não gostei. Dá pra fazer? Dá, a gente remove todo aquele pigmento, tanto da sobrancelha como de lábio. Pequenas tatuagens também dá pra remover, porque o laser é específico pra remover mesmo o pigmento. Na verdade, ele não remove o pigmento. Se o pigmento, na hora que ele entra na pele, a molécula dele é grande. Então o organismo não consegue eliminar, não consegue fagocitar ele, eliminar. E o que que acontece? O laser, ele vai lá e destrói aquela molécula, deixa ela bem pequenininha. Aí o organismo vai eliminando aos poucos. Contato pelo Otis? Pelo Otis, tá? Todo contato é pelo Otis, tá? Depois a gente vai deixar, isso, Otis, a agenda, o horário. Eu sempre gosto de fazer uma avaliação antes, tanto eu como a doutora Louise. A gente sempre marca uma avaliação pra entender o que que a cliente quer, o que que tá incomodando ela. Não simplesmente já marcar pra fazer o atendimento, se deita e começa a fazer, não. Então eu converso, eu preciso saber o que que ela quer, o que que ela espera da micro, o que que ela espera da harmonização e ver realmente o que ela precisa fazer. Agora eu tô aqui com a doutora Louise, que atende aqui na Aquamarine também, faz todo aquele trabalho de harmonização facial que a gente ama, né? Isso mesmo, Malu. Aqui a gente faz toda essa parte de harmonização facial. E aqui a gente tem o Botox, o preenchimento, a lipo de papada, o Skin Buster, que é a revolução do momento aí da harmonização facial. E aí você pode vir aqui e fazer uma avaliação, a gente consegue personalizar bastante, isso é muito importante. Que assim, por mais que a gente tenha um padrão, nem tudo que é bonito pra mim é bonito pro meu paciente. Então isso que é muito bacana, porque na avaliação ele vai me passar o que ele quer, ele vai me passar as queixas. E aí nisso a gente vai conseguir chegar num consenso do que fazer nele. Hoje uma pessoa me perguntou o que que era a harmonização facial. Bom, eu respondi, é um conjunto de procedimentos. O que que é a harmonização facial? Ele é um conjunto de procedimentos, exatamente como você falou, pra corrigir a assimetria do rosto do paciente. Então ele pode ter assimetrias e também pode ser pra função. O que que é na função? Na função entra a parte do Botox, porque ele é indicado pra burchismo, pra cefaleia, ATM. E na parte de assimetrias, é o que aquela pessoa, ela não tem certeza se ela quer operar ou não. Às vezes ela realmente não quer operar e ela vem aqui e a gente vai corrigir isso que ela não gosta nela. A parte de correção a gente usa muito o preenchedor pra quê? A gente faz a parte de rinomodelação, que é o nariz. A gente faz a parte de malar, que é a maçã do rosto. Mento, queixo, os lábios, o bigode chinês e a mandíbula. Isso tudo é feito com o preenchimento, que é o ácido hialurônico, o produto dele. O Botox, ele já é feito pra amenizar rugas, linhas de expressão e a gente conseguir aí dar uma paralisada no músculo. Já a lipodipapada que a gente tem aqui, ela é indicada pra quebra de gordura. Ela é uma lipodipapada enzimática, tá? Isso é bem legal deixar claro que não é uma lipodipapada com cânula. E ela é um protocolo de três. Então a pessoa vem aqui em três vezes, com espaço de 30 dias. E o mais legal da lipodipapada é que depois desse protocolo que a gente determinou pro paciente, ele não precisa mais voltar. E eu sempre brinco que o gostoso desse tratamento é você fazer e ninguém perceber. Só fala assim, nossa, tá bonita hoje. Exatamente. O que a gente quer é realçar a beleza da pessoa. A gente não quer mudar a pessoa. A gente quer realçar o que ela já tem e melhorar as pequenas imperfeições que ela não gosta. Então é isso que a gente faz aqui. Eu aguardo todo mundo pra vir conhecer, vir fazer uma avaliação. Porque aqui um tratamento complementa o outro. Na parte da micro de lábio, a gente faz o preenchimento. Na parte do botox, faz também a micro de sobrancelha. Então é muito legal que tudo aqui se complementa. E a pessoa sai daqui pronta, né, Malu? Isso é o mais legal. E aí